Ou então a pessoa tem aquele negócio de amnésia, não conhece ninguém. Isso é verdade ou é só em filme? Pode acontecer, gente. A gente chama síndrome pós-concursão. É? Uma pancada muito forte causa isso. A pessoa fica repetindo a mesma coisa, às vezes não reconhece as pessoas. Então isso é verdade. É verdade. A família fica assustada, fica assim, o que é que tá acontecendo? Mas normalmente ela dura poucas horas. Ah, não é uma coisa de muito tempo não. Não, muito tempo não. Depois melhor. É porque a própria pancada faz o quê? Faz com que os neurônios se movimentem e aí a gente tem essa amnésia causada pelo trauma. Doutor, e essa questão de amnésia da pessoa, perdeu a memória toda, não sei quem sou, onde estou, existe isso mesmo? Existe, existe. Mas aí é uma coisa mais permanente? Não, é pouco tempo também. A gente chama isso de ter uma doença, né? A amnésia é global transitória. A amnésia é global transitória. A gente não sabe explicar direito o que acontece. Ah, não tem uma explicação. Não tem explicação. A gente tem que fazer vários testes porque o diagnóstico de exclusão é isquemia. Às vezes tem pacientes que tem fator de risco ou arritmia. Imagina, o coração tá batendo e para de bater. O sangue não chega direito, a memória necessita de muito oxigênio e ela sente. Então, depois de excluir dessas outras causas secundárias, não descobrindo, a gente, outra etiologia, a gente dá esse diagnóstico. A amnésia é global transitória. É desesperador. Os pacientes chegam desesperados. Porque a pessoa mesmo não sabe o que é que... Ela não sabe. Ela não sabe quem é ela, não sabe quem é nada? Nada. Eu costumo até dizer para o paciente, geralmente eles estão no burnout, eles estão muito ansiosos. Tem um componente psicológico nisso, né? E quando eu investigo tudo e a gente não vê, eu costumo brincar que nem um computador. Se você abre muitas telas, faz o que? Ele trava, né? Você tem que dar o control out del. Eu brinco que é o control out del da natureza. Aí a pessoa fala assim, realmente, eu estava no ritmo, eu não tinha dormido direito. Quase que é um mecanismo de defesa. De defesa do corpo. Para segurar a pessoa. Tem várias teorias. A principal teoria é que falta um pouquinho de oxigênio de chegar na região do hipocampo e isso dá aquela amnésia. Aí depois o cérebro vai se reestruturando, a pessoa lembra. Mas é assustador. Então, não, porque a gente vê isso na televisão, a gente vai... Mas então é realmente... Pode acontecer. A vida imita arte, na verdade. A gente vai ver um vídeo de uma filha que se tornou cuidadora da...